Salmo 43 Prova-me em inocência, ó Deus. Fica do meu lado contra uma gente cruel e imoral. Tira-me daqui. Quero ficar longe desses degenerados. Conto contigo, Deus. Por que me abandonaste? Por que tenho de andar cabisbaixo e angustiado por causa dos que me afrontam? Dá-me tua lanterna e teu compasso. Empresta-me um mapa para que eu consiga encontrar o caminho do monte sagrado, o lugar da tua presença. Então entrarei no lugar de adoração e encontrarei ali o meu grandioso Deus. Acompanhado da harpa, cantarei minha gratidão ao Deus magnificente, o meu Deus. Por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus.